Fala gente, me lembro de bom com vocês, espero que sim. Você sabe qual é a melhor versão da Bíblia pra alguém que tá aprendendo inglês ler? Vou falar pra você logo após a vinheta. Oh, demora pra caramba pra fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai. Então, a melhor versão é a versão da NIV, do NIV, nova versão internacional. Porém, ela tem um Rzinho em inglês, que quer dizer que essa versão, ela vai ter a linguagem de terceiro grau que fala aqui, né? Third grade. O que é third grade? Uma criança que tá no third grade, ela tem oito, nove anos de idade. Então, é uma versão que usa o linguajar que uma criança de oito a nove anos de idade pode entender aí 90% daquilo que ela tá lendo. Então, pra você ter uma ideia do nível da linguagem da Bíblia, eu vou ler aqui pra você o Salmo número 1, tá? 1. 1. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. pra você ir lá e comprar essa bíblia. Acho que é baratinha. Essa aqui que eu paguei, que é paperback, né? Não é capa dura. Você paga aí R$8,99, acho que é R$8,99. Então é baratinho. Muita coisa, muito material de leitura. Acho que você vai gostar bastante. Então, se você entendeu isso que eu li mais ou menos uns 85%, você tá aí num nível de third grade, né? Mas tem aluno que ouviu, eu falando, eu lendo e não entendeu nada. Se você não entendeu nada, eu tenho uma notícia muito legal pra você. Eu estou pra lançar um curso chamado Aprenda Inglês com a Bíblia. Criei 26 histórias da Bíblia que você já conhece, mas eu vou dar as aulas pra você em inglês, vai ter os áudios, vai ter os cartões do Enki. Então, um curso bem estruturadinho mesmo pra quando você chegar no final das 26 aulas, o meu objetivo é que você consiga ler essa Bíblia e entender mais aí de 25%, não, mais de 85% do que você tá lendo e poder aprender mais ainda só lendo essa Bíblia aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí